Não, professor, eu apaguei, eu tinha te mandado, é porque eu tive um sonho com Jesus Cristo, ele estava de kimono, usando uma faixa diferente, né? E aí ele falou, ó, é o Cristo que vai te dar a faixa roxa, foi isso, abraço aí, boa tarde, fica com Deus.